ai caralho miserou muito derrubei 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 morri bastante aqui que eu peguei meu lado peguei meu lado eu peguei dois ou três ali de uma vez só dando gás de máscara tudo do seu esse é o que a gente não tem nada o cara é dar falta bram a marma 12 de ponta Pega essa rancete, pega essa rancete, pega, coloridinha pra vocês, coloridinha, joga saque, joga saque, pô, joga saque, só quero que jogue saque, valeu, só isso, não vou pedir duas vezes, valeu, joga saque, o último vem pro pai decidir, o último, agora posso dormir, valeu, 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 vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá.